Música Galera, eu tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês e eu vou comentar uma polêmica que vem dando o que falar aí na internet, em todas as redes sociais e que envolve a comunidade aí de Soulslike, falando especificamente de Elder Ring. E não galera, dessa vez não é sobre a questão da dificuldade que tem alguns jogadores aí pelo mundo pedindo pra ter um modo fácil, só porque eles querem. Dessa vez o problema é mais embaixo e eu decidi me manifestar sobre isso, pois boa parte da comunidade Soulslike vem pedindo pra DLC de Elder Ring concorrer ao Game of the Year, ou seja, no The Game Awards. Mas não, eles não estão pedindo pra apenas concorrer lá em alguma categoria, e sim como jogo do ano. Eu achei isso extremamente bizarro e eu até conversei com alguns amigos antes de fazer esse vídeo aqui e eu cheguei à conclusão que realmente não faz sentido nenhum pedir pra DLC de Elder Ring concorrer ao jogo do ano. Porque assim galera, existe uma diferença enorme entre ser o jogo base e ser uma DLC. Uma DLC é uma DLC, é o conteúdo extra, o jogo base é o jogo base. E pelo nome do prêmio Game of the Year, ou seja, jogo do ano, não pode uma DLC pegar e concorrer com jogos que são lançados no ano atual, até porque a DLC é um conteúdo extra do jogo que foi lançado no ano anterior. E assim galera, uma DLC nunca vai substituir o jogo base, nunca, nunca, nunca. E eu vi realmente uma galera brigando e defendendo com unhas e dentes que sim, a DLC pode participar. Mas os pontos que eles estão dando não tem lógica. O primeiro argumento que alguns fãs estão colocando é que o jogo é extremamente bem avaliado e melhor que a maioria dos jogos lançados nesse ano de 2024. Só que se a gente pega pra olhar o histórico aí do The Game Awards, teve vezes que jogos bem avaliados também não concorreram, então meio que não faz muito sentido usar a questão de nota só como base pra poder colocar a DLC no Game of the Year. E o segundo argumento que alguns fãs estão dando é que o conteúdo é gigantesco, a DLC tem bastante coisa pra se fazer e quase é um jogo novo, quase. Ou seja galera, a partir do momento que eles falam quase, já mostra que não é um jogo em si, e sim um conteúdo extra. Eles mesmo se contradizem nisso aí. E isso já vai contra uma DLC participar do Game of the Year, até porque como eu disse, é uma DLC, não um jogo em si. A DLC é um complemento pro jogo que já foi lançado, que adiciona algo à experiência ou melhora mais ainda a experiência de modo geral. E obviamente dá mais tempo de vida pro jogo, mas reforçando aqui, é uma DLC, não um jogo. E galera, o que mais me incomoda é que tem muito fanboy, nem os fãs, mas os fanboys em si, querendo forçar, falando que pode sim, independentemente dos argumentos que você dê pra eles. Esse é um assunto que eu ia tocar naquele vídeo anterior, que eu falei sobre a comunidade gamer atual ser a pior geração de todas, e bom, esse é um dos motivos. Se você é contra a galera que tá pensando que a DLC pode concorrer a um prêmio de jogo do ano, você é o errado e você é o lixo. E o que mais me assusta nisso tudo, é que tem a possibilidade sim do Game Awards colocar a DLC como jogo do ano por hype do pessoal, e só porque é um jogo bem falado aí pela comunidade. Antigamente o The Game Awards, galera, eu achava ele bacana, não vou mentir pra vocês não, lá pra 2013, 11, 14 ali, eu achava muito legal. Só que de uns anos pra cá, eles vêm fazendo algumas decisões muito erradas, não só em prêmios, mas também colocando alguns jogos específicos pra disputar premiações que não deveriam estar disputando. E às vezes algum que merece disputar algum prêmiozinho legal ali, acaba ficando de fora. Eu vou pegar aqui de exemplo pra vocês o Among Us. Galera, o Among Us foi lançado em 2018, se eu não me engano, e ele acabou pegando muito hype ali em 2020, por causa de memes e a comunidade ali fazendo várias coisas sobre ele. Só que aí o TGA acabou pegando o Among Us, que nem era de 2020, colocou pra concorrer como o melhor jogo mobile de 2020, e ele acabou vencendo. Sendo que na minha visão e de muita gente, o melhor jogo mobile de 2020 foi disparado Genshin Impact. Ele foi lançado naquele ano lá, surpreendeu pela qualidade de otimização, não só ali no PC, mas no mobile também. O pessoal consegue jogar ele ali quase que igual, com todas as qualidades, e é um jogo que surpreendeu aí com esse sistema todo bem feitinho. Mas aí foi lá, eles deram um prêmio pro Among Us, só porque ele era um jogo mais hypado ali do que o Genshin Impact no momento. E não fez sentido nenhum. Aí no ano seguinte, em 2021, que não era o ano do Genshin Impact, ele acabou vencendo o prêmio da TGA como o melhor jogo mobile do ano. Cara, não tem sentido nenhum. E assim galera, deixa eu só dar uma defesa também pra DLC, tá bom? Vocês lembram que uns anos atrás teve aquela DLC do The Witcher 3, ela foi muito bem aclamada, ganhou vários prêmios e tal. Pô, bacana, legal, é um reconhecimento do jogo que já era bom, que também chegou a vencer o Game of the Year, se eu não me engano, lá em 2015. E depois a DLC também foi bem aclamada pela crítica e pelos jogadores, pelo seu conteúdo extenso, história bacana, etc. Ok, é legal o reconhecimento. E eu não vejo problema nenhum no ano seguinte, vamos supor, o jogo saiu em 2020 e a DLC sai em 2021, a DLC poder disputar esse prêmio. Porque DLC é DLC, não é muito jogo que faz DLC. Bom, hoje em dia vem aumentando a quantidade, mas enfim, eu não vejo problema nenhum a DLC, até porque não é tantas DLCs assim de conteúdo de história gigantesco que acabam saindo em algum ano específico. Mas o jogo do ano em si tem que ser só jogo lançado naquele ano específico. E nesse caso do Elder Ring, galera, o jogo saiu em 2022, ou seja, vocês podem ver aí, foram dois anos aí pra vir a DLC. Então, tipo, por que a DLC vai concorrer a jogo do ano se é uma DLC de um jogo lançado em 2022 e que foi o Game of the Year daquele ano? Ou seja, o Elder Ring vai ganhar o Game of the Year duas vezes? Cara, não tem sentido nenhum, velho, pelo amor de Deus, galera. E o pessoal aí do Soulslike, eu tô do lado de vocês quando a discussão é sobre o Very Easy. Eu não concordo em colocar Very Easy e Easy nesses jogos Soulslike, pois realmente não faz sentido, já que a proposta desses jogos é ser difícil. Já fiz dois vídeos aqui no canal sobre o assunto e eu tô do lado de vocês. Mas agora, torcer por uma DLC concorrer a Game of the Year sendo uma DLC? Não, dessa vez eu não posso ficar do lado de vocês. E eu tenho certeza que muito inscrito aqui do canal também não concorda com isso. Ah, Otávio, mas a DLC tem um conteúdo muito bom e muito melhor que muito jogo que foi lançado nos últimos anos. Tudo bem, eu acredito, galera. Eu posso até concordar com vocês que é isso mesmo. Mas não tira o fato que é uma DLC no fim das contas, e não o jogo em si do Elder Ring. Ou seja, cai no mesmo ponto que eu tô reforçando desde o início do vídeo. Não faz sentido pedir pra concorrer a uma DLC no Game of the Year sendo uma DLC. Pô, boa parte dos jogadores reclamam tanto da falta de variedade, falta de inovação dos jogos, que não se fazem mais jogos como antigamente, e blá 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 pra lá, e blá 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 pra cá. Mas aí se uma DLC tá concorrendo a jogo do ano, alguns apoiam e tão reclamando se não colocar. Vocês têm noção do impacto negativo seria se uma DLC concorresse a um prêmio desse e ainda ganhasse? E em vez de lançar o jogo novo, muitas empresas vão tentar imitar, como eu acabei de falar, pra tentar continuar arrancando leite de jogo que já foi lançado. Conclusão, um crash grab desgraçado, investimento pequeno e lucro alto. Eu não tô aqui desmerecendo o mérito da DLC do Elder Ring, até porque eu nem jogo Souls-like, vocês que acompanham o canal já sabem, e eu sei que a DLC tá sendo muito bem aclamada. Mas pra concorrer a um prêmio de jogo do ano, seja qualquer for ali a premiação de qual site, empresa, seja o que for, não faz sentido, não tem lógica pra mim, não entra na minha cabeça. E saber que tem gente protegendo isso com o Inhas e Dentes me incomoda bastante. Ou seja, quando eu reclamei ali da comunidade gamer no outro vídeo, eu não estava errado. E se alguém acha que eu falei alguma coisa demais, tanto lá quanto aqui, por favor, comenta e vamos debater sobre o assunto. Porque eu realmente não entendo o pessoal hypando uma DLC pra concorrer a um prêmio de jogo do ano sendo uma DLC. E alguns de vocês me perdoem, galera, mas assim, se o The Game Awards realmente fizer isso, né, o Geoff Cagley, porque é ele que decide provavelmente essas coisas aí de qual jogo vai entrar e qual não, quem sai perdendo somos nós os jogadores. Vai ser um tapa na cara e uma vergonha na indústria, na minha opinião, se uma DLC tiver concorrendo a isso. Eu vi um comentário ali no Twitter e eu acabei até concordando com o cara. Ele disse o seguinte, se uma DLC vencer um prêmio de melhor jogo do ano, acaba com a indústria de vez. E eu tive que concordar com ele, vai ser algo vergonhoso. A indústria já anda mal das coxas. A gente tá vivendo uma era aí que tá tendo muitos relançamentos, remakes, remasters de modo geral. Aí vai lá, os caras colocam ali uma DLC pra concorrer a jogo do ano e ela ganha? Como eu disse, pensem no impacto que isso vai dar. Ah, Otávio, mas você gosta de remakes. Sim, eu gosto e eu sou a favor deles. Só que eu não quero viver só deles. Até porque, por exemplo, a Capcom, ela vem lançando seus remakes ali de Resident Evil, mas ela não tá só lançando remakes, ela tá lançando outros jogos dela também. Ela lançou aí Monster Hunters, Devil May Cry 5, aquele jogo flop Exo Primal, Dragon's Dogma 2. Durante essa reestruturação da Capcom, ela também lançou ali o Resident Evil 7 e o Resident Evil 8 Village. Ou seja, ela tá lançando os remakes, mas ela tá lançando os jogos dela também. A EA aí fez recentemente o Dead Space Remake, só que se você olha o histórico recente da EA, eles não vêm lançando só remake também. E eu não vejo mal nenhum nisso. O problema é se só ficar saindo remake, 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 remake. Aí sim a gente tem um problema grave. E novamente falando aqui, galera, eu não tenho nada contra Souls-like, nada contra os fãs de Elder Ring, tá bom? Eu só acho bem estranho o pessoal ficar hypando aí uma DLC pra vencer o jogo do ano, pois não tem lógica. Vocês podem amar a DLC à vontade, amar todo o conteúdo ali, trilha sonora, os boss, ficar horas e horas, mais de 200, 300 horas jogando. Pois essa DLC realmente foi feita pra isso, pra dar mais tempo de vida pro jogo. Só que não vai mudar o fato que é uma DLC de um jogo, e não um jogo completo em si. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Compartilhe o vídeo e curtam pra ajudar no engajamento do canal. Se tiver a opção hypar o vídeo, por favor, hypem. Pois essa opção de hypar o vídeo veio pra ajudar os criadores de conteúdo menores como eu. E vocês vão estar me ajudando muito, muito mesmo. Vamos ver se ainda esse ano eu consigo bater os 10 mil inscritos. Bom, é isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.